Olá, amigos, boa tarde. Aqui é Jaécio Carlos, Natal, Rio Grande do Norte, da TV Ouro Branco. É com imenso prazer que informo a vocês que o nosso deputado federal, general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reeleito deputado federal por um mandato de mais quatro anos, foi homenageado pelo Jornal da Cidade Online, que é o JCO, ao nível nacional, como o único parlamentar a receber essa comenda de personalidade do ano, ao lado de grandes profissionais como Augusto Nunes, Fiúza e outros, tantas pessoas que são importantes para o crescimento do nosso país e a consolidação da democracia brasileira. De parabéns nós do Rio Grande do Norte e também do próprio general Girão como personalidade do ano de 2022 e que nesses próximos quatro anos ele consiga continuar fazendo do seu ofício um trabalho magnífico que honre o povo norte-gurandense. De parabéns o nosso deputado federal, general Girão Monteiro. Um grande abraço, que Deus o abençoe. Tchau.